O cara chegou lá em cima, o Bugbear Vocês ficam vendo se conseguem falar com esses esquilos Parece que eu sei que lá com todos os bichos E aqui direito Você só gosta de seu estupido aprendizagem Refugees, adventurers Não há ninguém em anos e de repente foram desculpados Bem-vindo E obrigado por derrubar esses goblins Os mais bravos Tem alguma coisa que você precisa? Acta rápido se você fizer O ritual será completo antes de muito tempo Só alguns pedos e bobs que eu não preciso Fazer um teste Vamos ver o quanto é que custa isso aqui 320 Está aqui no chat Ok Ok Você não é responsável por todos os bichos do mundo Não é responsável por todos os bichos do mundo Só se responsável por você Então Nós temos que ficar É a verdade É a verdade É a verdade Ok Ok Obrigado, Rolun Dado Nós deveríamos... Instead, nós estamos apenas sentindo aqui Praticamente pedindo para ser atacado Mais do que a maioria Alguns estranhos podem se desculparem Mas eles vão manter seus daggers Eu vou ser recebido Além de... Você está olhando para o Lerowican O novo aprentista Sim Sim O Lerowican O nome do Lerowican O nome do Lerowican O nome do Lerowican É conhecido por você Em anos a partir Você... ... ... ... ... ... Você precisa de algo mais? Claro Mas por favor, lembre-se Você não é o único que precisa É não Teoricamente o que você faz na frente dos vendedores Se eles gostam Eles deixam as coisas mais caras ou mais baratas Mas ali não afetou não Achei que era uma parte meio própria É... É... Tá... Vamos ver o que esse cara tem aqui Glove of missile snaring You can intercept missile from range of weapon attacks ... 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 Eu sou o cara com mais carisma da party ... ... ... ... Demonstrins ... ... ... ... ... Eu não quero pegar Ai cara Eu não quero pegar 5 poções Por exemplo Ou 3 scrolls of Revivify Quero um só Só se dá pra pegar Não tem split aqui Dragon grass Não dá Pode dar split Não acho que ele compra Marcelo tentou fazer isso Não dá Amém. O que está comigo? O que está acontecendo? 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 De nada de mim Parada aqui, eu tenho 66 Eu vou pegar É... Aquela par que ele tinha aqui, eu preciso de uma par, velho Meu porra da par Par, amigas, bosta de 5 de gold Ah, Zé Luiz Clique sim, ele deixa você escolher quantos você quer Olha o que a Marcela fez então aquela vez Ficou direto Daqui, não tem nada não Que legal Que legal 507 menos 66 501 Centro e... 441 Não dá split 441 441 459 Seleza Que legal E o que é que é que eu tenho? Para quem não tem scroll rrrr... Que legal Peguei um comigo Peguei a lua É isso Eu só vi vocês O seu otário Ah, porra Ah, esse foder O que você fala com o animais Ele faz, é tipo um cara falando Ridico, mas é engraçado Ele está olhando para você Como se você é invisível Ou é engraçado Ele está olhando para você Ele ainda está olhando para você Ele 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 está olhando para você Obrigado. 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 Vamos ver se eu consigo ganhar a inspiração. Nem ganhar a inspiração. ... ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL 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 Eita, eita, nada para a gente Vou colocar Então o que é que não é o mesmo que comprar? Depois de comprar então, de vez em você pode pôr uns itens aqui no meio Talvez valham mais, tem que ver o que vale mais aqui como item do que como dinheiro É isso 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 Você pode equipar uma arma mágica com outra arma? 23 Equipo